Música Discutir os efeitos e a importância da saúde ocupacional com acadêmicos e profissionais da educação física Um mercado em crescente expansão Ele está crescendo justamente agora, infelizmente por situações de processos, trabalhista, legislações obrigatórias Infelizmente por esse caminho ele está crescendo, mas já é uma situação de começo E dentro desse campo, hoje nós vemos que o profissional da área de educação física, que é o nosso caso Ele tem um campo muito grande, muito enorme dentro das empresas no qual ele ainda não chegou, ele ainda não viu Pelo outro lado, as pessoas que trabalham dentro da empresa também não viram isso Porque o profissional ainda não se prostrou em relação a essa situação dentro da empresa Usar da saúde ocupacional para os empregadores é sinônimo de produtividade Já que ela funciona como um apoio ao aperfeiçoamento do funcionário e a conservação da sua capacidade de trabalho Por isso, não se limita apenas a cuidar das condições físicas do trabalhador A saúde ocupacional trata também da questão psicológica A ergonomia hoje, que é a NR17, ela é que está focada especificamente na CLT em relação à saúde do trabalhador Então ela trabalha com IPIs, que são equipamentos de proteção auricular, visual, botas, roupas, altas temperaturas A situação da própria ginástica laboral, a ergonomia hoje, como você falou sobre a postura das pessoas Carregar peso, levantar, sentar muito tempo em pé, muito tempo sentado Então tudo isso hoje veio a ter uma visão muito maior, um foco muito maior na prevenção da saúde do profissional Isso sem contar nos acidentes de trabalho que muitas vezes são fatais A palestra que aconteceu ontem no auditório do Bloco T da FURB Faz parte de uma sequência de eventos em comemoração aos 40 anos do curso de educação física da universidade A proposta é trazer ex-alunos que tenham dado certo no mercado para ampliar a visão E desenvolver no acadêmico e no profissional o potencial de apostar em novos caminhos A priori, nós estamos tentando trazer pessoas que tenham um novo olhar Que amplie o leque de possibilidades da educação física nesse primeiro momento Porque nós estamos formando os alunos, mas também as vezes as pessoas não conseguem se inserir tanto no mercado Porque estão fazendo as coisas que todo mundo já está dito e feito Então nós estamos tentando ampliar esse leque de possibilidades E trazer pessoas como o Carlos e os que já estiveram aqui Que tem experiências inovadoras e de sucesso, cases de sucesso Eu acho que pode mexer um pouco com os nossos acadêmicos Fazer com que eles vislumbrem um campo maior do que está posto pela própria sociedade O Carlos se formou no curso de educação física da FURB em 1987 E desde lá nunca perdeu o vínculo com a universidade É um prazer muito grande, apesar que eu não perdi o contato com a faculdade Principalmente na companhia do professor Cidirley Que é uma pessoa altamente capacitada, que eu tenho uma admiração muito grande E me fez o convite para poder vir até aqui Eu vi a oportunidade e o momento de poder estar apresentando para todo esse centro acadêmico O que nós temos de experiência e o que nós temos de situação nova Música Música Música